A caminha agora de Biguassu, hoje me apresento na Fazenda Club, o 48º melhor clube do Brasil, na festa af-terrorista. Vamos, Dali! O final rolou de Mãe Damar. Foi uma sonzeira ali, foi irada, hein? Gratidão! Valeu, galera! O final rolou de Mãe Damar. O final rolou de Mãe Damar. O final rolou de Mãe Damar. O final rolou de Mãe Damar.